Para ter total lucidez Para desbravar ou talvez para tudo é só simplificar Nada é mais leve que se refrescar Ter a pele quente a pouca humida Nada é mais leve do que não ter dúvida Nada é mais leve do que se completar Ser a certa amiga para teu olhar Nada é mais leve do que um sorriso a te mirar Para andar a noite tão só Para ter os olhos sem dó Para nunca escravos de Jó Para ter apenas um pó Para tudo é só simplificar Para pôr o pé no estradão Para ter um narco de pão Para ter a fé do ancião Para ter até ilusão Para tudo é só simplificar Nada é mais leve que a flauta de pão Compondo na noite a trilha da manhã Nada é mais leve que o deleite de um divã Nada é mais leve do que recriar Dar sentido às rimas Dar sentido às rimas A harmonia ao par Nada é mais leve que um país Para se orgulhar Nada é mais leve do que flutuar Sobre a calma cedo Sobre a calma cedo Um mar de tapetar Nada é mais leve do que a sombra do joal Nada é mais leve do que se entregar Por o corpo à prova de outro paladar Nada é mais leve do que um depois Para recordar A naturalmente O corpo àorang A naturalmente A naturalmente CIDADE NO BRASIL Sous a periódico A naturalmente Tinho A naturalmente A naturalmente Obrigado.